Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel Mazzucco trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu estou aqui na presença do Cassim do ID Pera! Eu tô de perna agora que eu fui ver É só que eu tô deixando de perna Favado Trolei tu No começo do vídeo eu falei pra ele Colocar um terno na skin dele Que eu ia estar também Só que Surpresa Mentira É que eu esqueci Vou falar sério É que eu esqueci falando sério pra tu No vídeo passado Pelo que eu lembro Que eu fiz Eu carreguei uma shang pra lá E Eu achei As coisas de guardias e tal Eu fui lá pra frente e tal Eu fui em outra ilha Ahn Achar altas coisas e tal Só que o cois de guardia Tem um ali ó Acabei de ver Aqui Oh Deus Mas vamos pro que interessa Ahn Há muitos dias atrás Eu fiz uma farm de De esqueleto De zumbi quer dizer E ela tava dando errado No fim do vídeo passado No fim do vídeo passado Eu Como que eu posso falar pra vocês Eu consertei elas Mas esse caminho aqui Tá mó caixão Eita Tá uma bruxa ali Tá mó caixão Tá feião aqui ó É uma bruxa ali Eu nem lembro Eu nem lembro como que vem pra cá Ah tem um zumbi que spawnou aqui Oh Deus E E Eu vou ficar mó doidona aqui E Aqui é a farm de De zumbi e tal Tá no hard ó Eu não tiro do hard Na verdade tem um jeito de vir aqui Mais rápido Você entra no portal Vai lá no outro portal Que eu vinculei os portais Tá ligado E Só que Eu preciso Pelo menos uma hub Aqui pra esse Pra deixar pelo menos Mais bonitinho Aqui e tal Ah E eu trouxe o caracinho Aqui galera Pra gente ir lá no nether E a gente Cargar alguns Caracinho tá bem longe Desculpa Eu não tô voltando Que lado não volto Onde cê tá? Eu tô na ilha Mas cê tá na minha ilha? Não Não Eu tinha uma ilha em mim Oh bicho burro Mãe Cê Cê saiu de que lado daí? Eu sei onde Eu sei onde Não lembro Eu lembro de quase todas as ilhas que tem aqui Ah eu tô vendo assim É por aqui ó Tá Tá onde? Vem pra cá Isso Isso Tá chegando Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Graças a Deus Caralho Caralho E eu chamei você Caso Pra nós ir pegar Como que chama? Quartz Nossa senhora Eu tenho Ó Me lembro uma vez que ela foi tentada no vídeo A merda que deu Por isso que dessa vez Eu não vou levar nada de diamante Vou levar Eu só vou levar umas picareta aqui Você morria Aí eu ia lá e morria Aí você ia e morria Aí você ia e morria Eu ia lá e morria atrás Olha Olha aí Você tava se lotado de coisa Você foi aí Aí pareceu as querendo de trás da parede Uh Tolei Tá meio caindo no chão Aqui ó Cassio ó Vou te dar umas picareta aqui pra você ó Então é essa Duas Três Quatro Nossa véi sério? Sério Picareta de pedra? Eu não lembro Pô louco meu Pelo amor de Deus Não bate nem não Vamos lá pro Nether Fazendo download do terreno aqui Prazer Esse aqui ó Se morreu pro Eu fico até quieto depois dela Mano Ah tá pega Pior que pega Ah Vamos pegar os quartos aqui Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo Beleza galera? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tipo, agora eu me acostumei na 1.10, lembra quando eu falava que eu odiava 1.10? Então, isso mudou. Isso mudou completamente. Galera, esse mundo aqui, aqui embaixo, tá cheio de mob. Nossa, achei uma redstone aqui. Nossa, achei a mina de redstone aqui, uai. Não, mas redstone tá cheio nesse mundo aqui. Desculpa, mas eu tô cavando em um lugar, bó perdi dó aqui. Pô, eu tenho que ir logo, porque eu levei minhas coisas de diamante, mano. Ah, mas você também, viu? Ah, fazer o que, né, mano? Porque o bicho é hardcore. É, tipo, eu cheguei no fim do mundo. Fim do mundo? Nunca? Não, não, não fui no mundo. Eu ia esquecer. É na base do chão. Ah, tá. Mano, eu... Eu não sabia que ali tava tão baixo. Gente, tava e tá, né, mano? Tá, já tá pertinho, já. Se descer um pouquinho, já acho, né, no fim. Ah, morri de novo! Spider-Man? Ah, no, no, nossa senhora. Mano, tenta achar meus itens aí, mano, por favor. Ixi, eu tô bem longe onde você tava, nem sei como chegar. psst dor e pintor do casal. Ai, ai, e isso! Não, 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 não. Não, não... Plato, eu acho que eu gosto. Ai, ai! Plato, eu acho que eu gosto. 3Aranha, lenda é pouco, porque tô aqui. Aqui embaixo tem que ir preparado. E tipo, a gente tá nem perto disso. A gente veio, eu vim por aqui, não vim não? Mano, se eu morrer eu não vou saber chegar aqui, e eu tô com ouro. É, eu só achei ouro filho, até agora eu não achei ferro aqui, eu só falei, eu só achei ferro, eu acabei de dizer, eu falei e achei ferro, agora vai cheio de ferro, mas diamante não tá na camada 14, sim. Não, diamante fica na outra camada lá, mó loucona. Achei platina. Eu achei meus itens. Ah não, era platina, não, me enganei. Platina? Como que você achou platina? Nossa galera, esse vídeo aqui foi o mais hardcore da grande ilha. Tchau. 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 Fazia, aí eles iam e caíam num buraco, aí morria todo mundo, eu pegava os itens. Tô ligado, é farm de mob, eu vou fazer isso aqui também, só que no meio do mar, tá ligado, aí vai ser um rendimento super melhor. Tá, tá. Deixa eu, eu tô separando os itens aqui, mas eu não quero isso, eu quero fazer um separador de itens aqui, que vai mó boladão. Mas, por enquanto, né, vai ter que ser assim. Você vai fazer live nessa série? Eu vou, mano, querendo fazer live. Essa aqui vai ser a maior série do seu canal, né? Essa aqui é a maior série do meu canal. Essa aqui é a série oficial do meu canal. E tal, vai até o final do canal. Não, não até o final, é quando os povos enjoar. Correr e acabar a série. Onde é o baú do caminho? O caminho não tem baú. Ah, tá tudo na mão dele, né? Aham. Ah, o bom que eu já peguei umas name tag aqui, tô ligado? Tô ligado. Amém, aí que... Peguei uns trilhos aqui, mó boladão. Você tem comida? Comida tem. Me passa. Tá, vou te dar uma comida. Me acerta mesmo. Não tira dano. Tá, vou te dar uma comida. Tô morrer. Posso te dar uma comida? Ah, eu quero carne. Carne. Tá, vem aqui pra mim te dar uma comida. Tô. Tá, vem aqui essa graça. Ué, você não pediu uma comida? Não fala nada pra você, não. Não, galera. A gente tá cheio de minério, mas... Ainda não é o... Ainda não é o possível. Pelo... Pelo que eu tô vendo, galera... Cheio de minério. Ué, cheio de minério, é. É pra nada ainda. É, quase nada, nada. O ferro da gente tá escasso. Escasso nada, eu vi um monte. Só hoje, mas... Catar minério... Porque tem preguiça de catar. Não é preguiça. Quem é inscrito no meu canal e é boladão... Sabe que... Pra mim, catar minério, eu faço uma timelapse. Pode ver que eu... Já tenho duas timelapse da Grandini catando minério. É isso que é minha ferro, não. Falar nada pra tu, não. Todo mundo sabe disso, que é boladão da minha série. O que que vocês acham de eu ter atualizado a Grandini da 1.8, direto pra 1.10 e até agora eu não vi bug nenhum. Não sumiu item, não aconteceu nada. Porque tem um launch aí, que eu não vou falar o nome. Que se você atualiza de uma versão pra outra, some itens e tal. O bom que isso aqui... Dá pra ver até a skin do parceiro. Deixa eu ver se a skin... Oi... Cássio, fala mais do seu canal aí. Ninguém sabe do seu canal, ninguém sabe que você existe. Não, eu vou falar de jogo. Bela descrição. Cala de jogo, eu faço todo tipo de jogo. Eu vou começar a trazer Minecraft. Eu tinha planejamento trazer Minecraft, mas eu... Foi o Miguel e o Cabrinho que mais me inspirou pra fazer Minecraft. Aí eu comecei a trazer. Trazer, é... Trouxe um episódio, mas eu vou trazer mais. Mas, tipo, se você tem ideia de jogo, é só mandar. Que eu gravo. Dá uma gravagem, dá um jogo. Minha vida é jogo, gente. Tá certo. Aí dá uma passadinha lá. É a mesma coisa do meu canal, sabia, galera? É só vocês falarem um jogo aí que eu jogo, beleza? Não é só de Minecraft, não. Ou Gartic. Ou Gartic. Ou Slyther. É, nós temos 10 vídeos de Gartic aqui, só que aí não posso nenhum. Que horas? Nossa, mano, ficou uma bosta. Ficou uma bosta aqui. Não, mas tá certo, é. Tem que ver qual que ficou a bosta, qual que não ficou. O vídeo foi... Foi meio curto, longo, sei lá, disso que ficou. Não sei se ficou engraçado, se ficou pai. Fale aí também no... Muito, muito obrigado. Fale aí no comentário, galera. Se vocês gostaram da participação do... Do Cassim Doideira. Do Doideira Games. Eu não gostei dele. Do Cassim Doideira. Do Cassim Doideira. O que que se pôde aí? Fale aí se vocês gostaram da participação deles. Já tô morrendo de fome. Fale aí o que que vocês estão achando dessa série aqui, A Grande Ilha. Porque não tá tendo o feedback que eu queria pra essa série aqui, e vou pedir pro Cássio falar de novo do canal dele pra finalizar o vídeo aqui. Nossa, de novo? Que que eu falo agora, eu falei tudo, ué, ué, fala o básico. Meu canal é de jogo, vou trazer Minecraft, espero todo mundo lá, me dando ideia, que a Cássio de vez em quando, bunga, falha, de vez em quando, de vez em quando é sempre. E fala a rotina, fala a rotina de vídeo do seu canal, a rotina de vídeo, tipo, vou explicar. Não, não tem rotina, sabe, é quando ele, o canal dele é quando ele tem vontade de gravar, ele grava e porra. Não é quando eu tenho vontade de gravar. Ele grava todo dia, mas não porra. É, porque dificilmente eu consigo editar e postar, eu tô tentando arrumar esse tempo, eu parei que semana que vem eu já consegui um pouquinho de tempo pra editar e postar, aí acho que semana que vem vai ter um vídeo lá. Então, o, quantos inscritos tem no seu canal? 1167 eu acho, é, isso aí. Aí galera, ajudar ele a chegar a 2k e me ajudar a chegar a 1k. Viu, galera? É, tem que, aí, tem que ajudar o outro passo lá também, né? Uh, o Camilo. Senão ela vai ficar chorando, é, senão ela vai ficar chorando lá no, do Santos Lato lá. Ha. Não me ajudou, mano. Ha. Galera, logo, logo vai ser uma série muito épica no canal do, do Cássio. Não vou, não vou dar muitos spoilers, mas vai ser super, vai ser super louca. É, cê olha pelo nome, cê olha pelo caralho, cê já fala, hum, já sei. Já vem mesmo. Ha. Como assim? Ah, tá. Ha. 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 Então é isso, galera. Eu tô tentando finalizar o vídeo a meia hora, ela tá falando isso que ela tá começando. Ha. Ha. Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo se cês gostaram, compartilha o vídeo aí pra me ajudar, se inscreva no canal se cês não é inscrito, inscreva-se no canal do, do Cássio, pra ajudar ele, e é isso. Falou. Falou. Falou.